Gosto do seu jeito sem jeito E toda vez que a gente briga, diz que vai embora só pra fazer drama Nossa novela sempre acabar na cama Ai, 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 a gente briga mais a gente ama Toda vez que a gente briga, diz que vai embora só pra fazer drama Nossa novela sempre acabar na cama Ai, 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 amor, a gente briga mais a gente ama E com vocês pra cantar essa moda comigo, meus parceiros Humberto e Ronaldo Ô meu parceiro Tiago Costa Mulher é assim, cara, a gente briga mais a gente ama Gosto do seu jeito sem jeito E desse jeito pra mim tá perfeito Amor a gente vive, mas não se implora A gente vive, mas não se implora não se implora Se for um erro, quero errar com você O preço é alto, mas eu pago pra ver Ultimamente vivo de pensar na gente Na minha mente só tá dando eu e você E toda vez que a gente briga, diz que vai embora só pra fazer drama Nossa novela sempre acabar na cama Ai, 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 a gente briga mais a gente ama E toda vez que a gente briga, diz que vai embora só pra fazer drama Nossa novela sempre acabar na cama Ai, 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 a gente briga mais a gente ama Toda vez que a gente briga, diz que vai embora só pra fazer drama Nossa novela sempre ia acabar na cama Ai, 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 a gente briga, mas a gente ama E toda vez que a gente briga Diz que vai embora só pra fazer drama Nossa novela sempre ia acabar na cama Ai, 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 amor, a gente briga, mas a gente ama